Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo entrevista coletiva no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Vamos acompanhar. Queria perguntar se todos receberam o material previamente e se isso funciona bem, melhor. Então, vamos manter sempre nesse formato nas próximas entrevistas para facilitar o trabalho dos jornalistas. Então, eu vou, evidentemente, repassar os números aqui para fins de gravação e tudo. Então, nós estamos apresentando a reavaliação de receitas e despesas do governo federal em virtude do terceiro relatório bimestral referente ao bimestre encerrado em junho. Conforme a normativa, nós temos que apresentar até o dia 22 do primeiro mês subsequente ao encerramento do relatório os dados referentes à reavaliação concluída até junho e temos até o dia 30 para editar os decretos e as ações decorrentes deste relatório. Então, no relatório do terceiro bimestre, nós adotamos como os parâmetros macroeconômicos um crescimento real para 2017 de 0,5% do PIB, o que significará um PIB nominal de R$ 6,637 bilhões. A estimativa de IPCA até o final do ano está sendo reduzida de 4,3 para 3,7 e a estimativa de IGPDI está sendo reduzida de 3% para uma deflação de 0,4. A taxa média de Selic está praticamente estável, reduzindo-se de 10,7 para 10,2. A taxa de câmbio média foi mantida em R$ 3,2, ou seja, R$ 3,20. O salário mínimo, evidentemente, está mantido em R$ 937 e estamos aumentando a previsão de crescimento da massa salarial nominal de 3,2% para 4%. As principais alterações que nós tivemos neste relatório do lado da receita montam a um conjunto de perdas de R$ 34,5 bilhões. Estas perdas são explicadas por uma redução na receita administrada de aproximadamente R$ 25 bilhões, sendo R$ 11,9 bilhões em decorrência da atualização dos parâmetros e da base de valores já arrecadados. Então, essa atualização reduziu a nossa projeção de arrecadação para o ano em R$ 11,97 bilhões. Tivemos também a reestimativa da arrecadação com o programa de repatriação de capitais do exterior, que estava estimada em aproximadamente R$ 13 bilhões e que está sendo reduzida em R$ 9,8 bilhões, portanto, remanescendo uma estimativa de aproximadamente R$ 3 bilhões. Nós tínhamos também uma série de operações com ativos que implicavam em arrecadação, principalmente do Imposto de Renda e CSLL, sobre os ganhos de capital obtidos nessas operações. Então, em virtude da não realização destas operações, nós tivemos, então, que reduzir essa estimativa de arrecadação em R$ 3,17 bilhões. A principal operação aqui era aquela da Caixa Seguridades. Nós não podemos revelar em virtude de questões de mercado, mas a principal aqui, que já foi noticiada e por isso podemos mencionar, é que a Caixa Seguridades estava prevista e acabou não acontecendo ainda. Na arrecadação da Previdência, nós tínhamos uma previsão de arrecadação com a reoneração da Folha, que está sendo reduzida em R$ 3,9 bilhões, em decorrência da aprovação do relatório pela Comissão Especial da medida provisória 774 e das alterações incluídas nesse relatório, que basicamente implicam a inclusão de novos setores que não seriam reonerados e a postergação da vigência para janeiro de 2018. Face a isso, nós, então, reduzimos em R$ 3,9 bilhões o impacto dessa medida, o que significa que ela não teria praticamente impacto este ano, teria apenas o impacto em um mês e, ainda assim, reduzido em virtude de um conjunto de liminares que foram concedidas pela Justiça. A expectativa anterior era aproximadamente R$ 4,5 bilhões de impacto este ano. Está sendo mantido esse residual porque ela está vigente, inclusive, neste momento, mas muitas empresas obtiveram liminares, então o impacto será bem reduzido. Mas aí, o governo reduziu a expectativa de arrecadação? Isso, reduz a expectativa de arrecadação, porque... Desculpe, depois ela vai aparecer como ganho, eu explico. Mas vamos seguindo aqui a sequência. Nas outras receitas, principalmente em concessões e permissões, também tivemos uma redução de R$ 2,2 bilhões, que tem a ver quase que totalmente com a redução da estimativa da arrecadação com a reestruturação das outorgas dos aeroportos. Se lembram que nós editamos uma medida provisória, 779, para permitir a reestruturação do pagamento das outorgas dos aeroportos concedidos, e isso implica uma entrada de receitas em 2017. Entretanto, não houve ainda a aprovação dessas reestruturações, e nós, então, nos vimos obrigados a retirar isso da previsão, uma vez que a ANAC não nos forneceu uma estimativa de quando haveria a aprovação dessas reestruturações. Faça isso, temos que aguardar, e eu mais tarde comento sobre isso, temos que aguardar o desenrolar dessas avaliações para que possamos voltar a considerar essa receita. também há uma redução de aproximadamente 3 bilhões na expectativa de pagamentos de dividendos, que também tem a ver com a não realização da operação da Caixa Seguridades, e algumas outras alterações também de outras empresas, mas principalmente a Caixa Seguridades. tem aqui umas reduções menores com operações com ativos e parâmetros em relação ao já realizado, e na receita da Previdência Geral, em virtude do aumento da estimativa de crescimento da massa salarial, nós tivemos um aumento de 1,7 bilhões aproximadamente na estimativa de receita geral da Previdência. Temos também esse aumento de 600 e poucos milhões nos ganhos da receita, que tem a ver com o fato de que, pela sistemática estabelecida para a desoneração da Folha, aquilo que entra como desoneração vira uma despesa do Tesouro, e o Tesouro paga isso a mais para a Previdência. Então, de um lado ele é despesa, do outro lado ele é receita. Então, esses 600 milhões têm a ver com essas liminares que vão aumentar a desoneração, mas essa desoneração é compensada pelo Tesouro Nacional. Então, ele aparece no balanço da Previdência como um aumento de receita. Então, na verdade, esse efeito aqui, do ponto de vista fiscal, é neutro, mas olhando apenas do lado da receita, ele aparece como um aumento. Bom, em resumo, as alterações, então, antes de quaisquer medidas, seria uma redução líquida de R$ 32 bilhões do lado da receita, decorrentes dessas alterações que eu mencionei. Face a isso, nós adotamos algumas medidas que compensaram parcialmente essa perda de receitas. Em princípio, tivemos a aprovação da Lei nº 13.463, que tratou da devolução de precatórios não sacados há mais de dois anos na Justiça Federal. Só para lembrar, são valores que a União repassou para o pagamento desses precatórios, como faz todos os anos, e também é importante lembrar que a União não tem passivos atrasados de precatórios, a União paga todos os precatórios, todos os anos, não há nenhum débito atrasado de precatório, diferentemente de alguns estados e municípios que têm estoques de precatórios não pagos. Na União, estava acontecendo exatamente o oposto, estávamos pagando um pouco além do necessário, uma vez que parte desses recursos estava ficando empoçado e não eram retirados pelos seus beneficiários. parte disso em virtude da inação dos próprios beneficiários e parte em virtude de decisões judiciais subsequentes. Resultado, nós tínhamos uma previsão de 8,6 bilhões de arrecadação, mas essa estimativa tinha sido feita com a base até 2015. Com a aprovação da lei, foi atualizada essa base e chegamos a uma estimativa imediata de 10,2 bilhões. Há 2,1 bilhões que poderão ser adicionados proximamente, mas que estão dependendo de uma avaliação mais detalhada da base de dados da Caixa Econômica Federal. Isso está sendo realizado neste momento e poderá, nos próximos relatórios, ser incorporada também essa receita. Entretanto, 2,1. Entretanto, esse 2,1 ainda não foi totalmente depurado e, portanto, não pôde ser incorporado neste momento. É uma verificação na base de dados, que é eletrônica, que tem milhares de registros, das datas, da natureza das decisões judiciais, etc. Isso precisa ser verificado para que se tenha certeza de que esses valores estão realmente abrangidos pela lei 13.463. Então, isso está sendo feito neste momento e poderá vir a ser incorporado nos próximos relatórios. Tivemos a alteração do PIS e da COFINS sobre combustíveis, que resultará no aumento de receita este ano de 10,396 bilhões de reais e que eu pedirei ao doutor Jorge Rachid, da Receita Federal, que faça o detalhamento e, logo na sequência, eu continuo com a apresentação dos outros números. Doutor Rachid, por favor. Ministro Diogo, muito obrigado. Bom dia a todos. As medidas aqui que o ministro comentou, especialmente esta do reajuste da contribuição para o PIS e para a COFINS sobre combustíveis. Saiu no Diário Oficial de hoje o Decreto 9.101, que estabelece os aumentos das alíquotas específicas, das alíquotas ADREN, para os combustíveis gasolina, diesel e etanol. A gasolina, os senhores receberam a tabela, inclusive foi divulgada em nota no dia de ontem, a tabela estabelecendo o reajuste dos atuais R$ 0,38,16 para a gasolina, passando para R$ 0,79,25. No caso do diesel, o PIS-COFINS do diesel foi reajustado de R$ 0,2480 para R$ 0,4615. O PIS-COFINS do etanol. O PIS-COFINS do etanol tem dois momentos de cobrança. O primeiro momento é no produtor. A alíquota vigente até então, vigente até ontem, era R$ 0,12 incidente nas usinas, no produtor. Passou para R$ 0,13,09. E uma segunda etapa do PIS-COFINS do etanol incide na distribuição. Não havia incidência, passa a ter 0,1964. Essas alíquotas, nós estamos usando, utilizando as alíquotas previstas em lei, as alíquotas máximas previstas em lei. Isso acarretará um ganho na ordem de 10,4 bi, preciso 10,396 bilhões de reais, a contar a partir de hoje até o final do ano. É uma medida importante, em vistas ao equilíbrio das contas, como já mencionado pelo ministro Diogo. Me permita, ministro, o senhor comenta o programa, ou podemos ir em frente? O segundo ganho previsto diz respeito à medida provisória 783 do Programa Especial de Regularização Tributária. Essa medida foi editada, onde prevê que os contribuintes que estão em débitos com a Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão regularizar a sua situação fiscal até 31 de agosto deste ano, de 2017. É importante destacar que essa medida, essa medida provisória, foi fruto de um acordo com os parlamentares devido ao programa anterior, editado em dezembro, em dezembro do início do ano de 2017, o PRT, Programa de Regularização Tributária. Desta ordem, a nossa expectativa que, no passado, nós tínhamos algo em torno, a nossa expectativa de 200 bilhões de reais de regularização, poderia ensejar uma arrecadação, esse ano, na ordem de 8 bilhões. Com o novo programa, entendemos que haverá mais contribuintes dispostos a regularizar. A nossa expectativa de regularização subiu para 300 bilhões de débitos, de valores envolvidos, e esperamos que seja arrecadado esse ano algo em torno, na ordem de... que soma aí os 5,8 bilhões estabelecidos. Portanto, ministro, são as duas medidas. A lei em relação ao pisco-fins dos combustíveis. A lei estabelece por metros cúbicos. Portanto, traduzindo em centavos por litro, teremos para a gasolina 0,79,25, para o diesel, 0,46,15, para o etanol no produtor, 0,13,09, e para o etanol distribuidor, na etapa da distribuição, 0,19,64. E são valores em reais por litro. Por metros cúbicos, interessa também? Nós temos. Não, 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 a lei tem um limite em relação ao pisco-fins... Ah, sim. O modelo é o seguinte, a regra é por opção. A lei estabelece o percentual de alíquotas sobre o preço de venda, alíquota do pisco-fins sobre o preço de venda. Mas os contribuintes podem, tanto a refinaria, como a usina e agora como o distribuidor, podem optar pelo ADREM. E aí nós entendemos que essa opção é mais favorável ao contribuinte e esta opção tem um teto. O Poder Executivo pode aumentar ou reduzir essas alíquotas específicas segundo o limite estabelecido em lei. Sim, permita-me, ministro. Ou vamos deixar para o final as perguntas? Como é que... Eu acho que a gente podia só explicar esse ponto... Só essa, tá, ok. Então retomamos. No primeiro momento, o PRT, nós estávamos com a expectativa de 8 bilhões de reais. Devido... E nós vínhamos arrecadando relativamente bem, faltando uns 50 dias para o término do programa. Arrecadamos algo em torno de 2 bilhões de reais. Eu digo arrecadamos distribuído neste ano de 2017. 2 bilhões de reais. Começaram os debates lá no Congresso. Os contribuintes se retraíram. Não optaram, deixaram de optar devido à discussão no Congresso. A medida provisória caiu. Foi aberta uma discussão com os parlamentares. Houve acordo entre o Poder Executivo e os parlamentares da Comissão. Foi editada a medida provisória 783. Nessa medida, traz dispositivos que são mais atraentes ao contribuinte devedor. Então, nós acreditamos que, neste alteriço, mais contribuintes poderiam vir, aderir ao programa, ou podem vir, aderir ao programa. Por isso que nós reestimamos a nossa previsão de 8 para 13, que dá algo em torno desses 5 bilhões de reais. 5,8. É essa a motivação. Esperamos, evidentemente, que essa medida provisória, a 783, seja efetivamente mantida lá no Congresso. Esperamos, inclusive, reverter o relatório apresentado na comissão, na comissão mista. Esperamos reverter isso na Câmara, ou mesmo no Senado, até pelas manifestações do próprio ministro da Fazenda, do próprio presidente da Câmara, se faz necessário restabelecer o acordo. Enfim, os contribuintes, é uma oportunidade de aproveitar o programa para regularizar sua situação perante a Receita Federal e a Procuradoria. Obrigado. Muito bem. Eu queria só fazer um comentário de que essa medida de aumento de tributos foi tomada pela estrita necessidade. Nós estamos comprometidos com o cumprimento de uma meta fiscal para 2017 e, conforme já havíamos mencionado em oportunidades anteriores, nós só tomaríamos uma medida de alteração de tributos em último caso. Então, lamentavelmente, como viram, há perdas de arrecadações importantes em diversas áreas que eram previstas anteriormente e isso obrigou o governo a tomar essa medida. Da mesma maneira, nós tomamos essa medida do REFIS, do PERT, o nome formal, e estimamos que seja cumprido o acordo que foi feito entre o governo e os parlamentares que trataram dessa questão e que não haja alterações dessa medida no Congresso, sob pena de termos que fazer cortes adicionais nos recursos dos órgãos do governo federal. Então, há uma preocupação muito grande nossa em relação a alterações que possam vir a reduzir receitas do governo, em virtude do fato de que nós já estamos operando com um contingenciamento muito elevado. Com esse adicional, nós passaremos de 40 bilhões de contingenciamento, que é um nível extremamente elevado e que torna muito difícil a atuação do Estado nas suas áreas de competência. Então, resumidamente, eu diria que neste relatório nós estamos apresentando uma perda de receitas de 34,5 bilhões, que foi compensada parcialmente por receitas que tiveram estimativas ampliadas na Previdência e com essas medidas dos precatórios, dos combustíveis e do refis, resultando, portanto, numa perda total de 5,7, 5,8 bilhões de reais do lado da receita. Pode passar. Bom, do lado das despesas, nós tivemos um crescimento das despesas obrigatórias líquida de 4,6 bilhões de reais. A principal despesa a justificar esta questão é o crescimento, o reconhecimento, principalmente, das despesas com o FIES. Aqui, embora já tenha havido alguma explicação a respeito disso, cabe um detalhamento, porque essa também é uma mudança metodológica. Essa despesa vinha sendo captada nas contas públicas, como não poderia deixar de ser, no entanto, vinha sendo captada na metodologia que nós chamamos abaixo da linha, ou seja, isso era captado em virtude das diferenças de saldos da conta única em relação ao sistema financeiro nacional, ou seja, a variação entre ativos e débitos do governo no sistema financeiro nacional. Entretanto, isso vinha causando riscos, inclusive, na condução da política fiscal, na medida em que nós operamos, durante o ano, com o critério acima da linha, que, digamos, é o critério natural que todas as pessoas podem acompanhar, quais são as receitas, quais são as despesas, e, ao final do ano, a apuração feita pelo Banco Central captava essa diferença. Após entendimentos entre o Tesouro e o Banco Central, e, inclusive, após alguns alertas do TCU, foi identificada a natureza dessa diferença e foi desenvolvida, então, uma metodologia apropriada para o reconhecimento dessas despesas com o FIES. Para apenas a título de explicação, o FIES concede financiamentos aos estudantes. Então, a parte daqueles financiamentos que não são pagas pelos próprios estudantes é que está sendo reconhecida aqui a título de despesa do governo. Então, foi desenvolvida toda uma metodologia, porque parte desse financiamento tem garantia do Fundo de Garantia para Educação, FGDUC, parte não tem. Então, foi toda uma metodologia desenvolvida, de modo que essa despesa do FIES seja apropriada adequadamente nas contas públicas. Ou seja, não é uma despesa que está sendo criada, nem uma despesa que está sendo aumentada. Ela já vinha ocorrendo, no entanto, não estava sendo adequadamente captada nas contas públicas, acima da linha. Também é importante mencionar que, em virtude, inclusive, desses impactos que nós já vínhamos observando, o programa passou por uma importante modificação nos últimos meses, que vão reduzir, nos próximos anos, o tamanho desse impacto do FIES. Mas, neste relatório, nós temos, então, o reconhecimento de R$ 6,3 bilhões de despesas obrigatórias em relação aos financiamentos concedidos com base no FIES. Nós tivemos também, eu acho que nós poderíamos, aqui a ordem não ficou favorável, mas tudo bem. Eu vou explicar. Nós temos também um aumento de R$ 1,4 bilhões na despesa com pessoal em cargos, que se deve, basicamente, a decisões judiciais relativas ao FCDF e aos ex-territórios federais e a um aumento de apenas R$ 300 milhões relativo à atualização da base de cálculo. Então, o restante é justificado, porque houve uma decisão do TCU que fez o governo federal devolver para o FCDF retenções previdenciárias, de contribuição previdenciária que vinha sendo feita. Todos recordam que o FCDF é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Então, são verbas que o governo federal é obrigado a repassar ao Distrito Federal para a manutenção da segurança e da saúde no Distrito Federal. Então, o TCU tomou essa decisão e isso ampliou, então, as despesas com o FCDF. Nós tínhamos o entendimento de que as contribuições previdenciárias desses servidores custeados com recursos do FCDF eram da competência da União e vinha sendo feita a retenção desses valores para a União. O TCU entendeu que não, que essas contribuições previdenciárias são devidas ao governo do Distrito Federal e que, portanto, deveriam ser mantidas e apropriadas como valores transferidos ao GDF. Em virtude disso, esses valores, então, foram ampliados e, então, há que se fazer uma reclassificação também das despesas que eram consideradas como custeio para a despesa de pessoal, montando aí em aproximadamente 700 milhões. Então, o FCDF, desses 1.4, 700 milhões é o FCDF, em virtude dessas decisões judiciais, e 400 milhões são também decisões judiciais que implicaram ampliações, pagamentos de despesas com pagamento de servidores dos ex-territórios. Então, esse é o detalhamento em relação às despesas de pessoal. E, como eu havia mencionado antes, há um aumento da despesa com ressacimento das desonerações previdenciárias daqueles setores beneficiados com a desoneração da folha. Então, lembram que havia lá um aumento da receita da Previdência de 600 milhões, há aqui o equivalente aumento da despesa também em 600 milhões. Isso tem a ver com o fato de que várias empresas ganharam judicialmente o direito de continuar sendo desoneradas e que, portanto, o governo tem que continuar fazendo o ressacimento. Do lado da redução, nós tivemos pequenas reduções no abono e no seguro-desemprego, no complemento do FGTS, no próprio FCDF, porque, como eu disse, houve uma reclassificação de despesa de custeio para pessoal. Então, o que estava como despesa de custeio virou despesa de pessoal. Bom, há outras despesas obrigatórias que reduziram 500 milhões e há uma redução de 800 milhões em algumas despesas com controle de fluxo pelo Poder Executivo. São despesas obrigatórias, são despesas que são classificadas como discricionárias, mas, no fundo, são obrigatórias. E, o principal, uma redução de 1,9 bilhão na previsão de despesas com subsídios e subvenções e com o Proagro. Em resumo, portanto, nós tivemos alterações nas receitas e nas despesas, muito bem, que resultam numa estimativa de déficit de R$ 144,951 bilhões no terceiro brimestre, resultado de uma receita líquida de R$ 1,149 bilhões e de despesas de R$ 1,294 bilhões. Portanto, um resultado de R$ 144,9 bilhões, que é decomposto em um déficit da Previdência de R$ 185 bilhões e um superávit do Tesouro de R$ 40 bilhões. Ou seja, o déficit que nós estamos vivenciando é totalmente explicado pelo déficit da Previdência. Ou seja, as contas do Tesouro Nacional estão superávitárias em R$ 40 bilhões, no entanto, o déficit de R$ 185 bilhões na Previdência nos leva, hoje, a uma estimativa de aproximadamente R$ 145 bilhões de déficit do governo federal. Tendo em vista que a nossa meta fixada para 2017 é de R$ 139 bilhões de déficit, nós, então, teremos que fazer uma redução nas despesas de R$ 5,9 bilhões. Então, gostaria de salientar, esses números, mais uma vez, demonstram a importância, a relevância de ser feito o ajuste na Previdência, porque a natureza do nosso déficit fiscal é totalmente explicada pela magnitude do déficit da Previdência. Não fosse o déficit da Previdência, nós não estaríamos experimentando nenhum déficit. Então, nós teremos essa necessidade de redução de R$ 5,9 bilhões. Como eu expliquei, nós temos um conjunto de receitas que estão em análise, em processo de amadurecimento e que poderão, nos próximos relatórios, serem incorporadas como receita e mitigar, minimizar essa contenção temporária de R$ 5,9 bilhões. Basicamente, eu estou falando da questão dos aeroportos, dos precatórios e da Lotex, que também foi retirada da estimativa, mas que está passando por uma remodelagem. Havia, inicialmente, a ideia de que a Lotex fosse feita através de um processo de privatização e discute-se agora um modelo de concessão. Havendo o retorno dessas receitas, esse contenciamento será revertido e essas despesas, portanto, serão retomadas pelos órgãos. No momento, nós temos até o dia 30 de julho para fazer o detalhamento de cada órgão, de quanto será atribuído desse valor de R$ 5,9 bilhões. Até lá, nós também esperamos que, pelo menos, parte dessas receitas extraordinárias que eu mencionei possa já ter sido resolvida e aí não seria necessário todo o contenciamento. O detalhamento, então, será feito... É, na verdade, principalmente o dos aeroportos, me parece que é o que está mais próximo de ter uma solução. Talvez seja resolvido nesse período. Os precatórios também, talvez não sejam 100% resolvidos nesse período, mas, pelo menos, parcialmente, é possível que haja alguma conclusão de avaliação. Então, essas duas são as que nós temos a expectativa de que, dentro desse período, até o dia 30, possa ter algum nível de irreversão. Não digo 100%, não digo total, mas algum nível. Então, até o dia 30, nós teremos que verificar a conclusão dessas avaliações e definir o detalhamento específico de cada órgão. Naturalmente, dado o decorrer já de metade do ano, grande parte das despesas já estão contratadas, já estão comprometidas e esses valores remanescentes de contingenciamento terão que ser distribuídos, distribuídos, esses valores terão que ser distribuídos entre os diversos órgãos e no investimento, principalmente, mas, eventualmente, também na redução de custeio. Bom, dada essa avaliação, eu apresento, como gosto sempre de fazer, o quadro geral das despesas do governo federal, para mostrar, mais uma vez, que aproximadamente 57% das despesas do governo federal, neste ano, serão 57%, este ano, serão com despesas relacionadas ao pagamento de benefícios previdenciários. Então, serão 435 bilhões com os benefícios do regime geral, aproximadamente 124 bilhões com os benefícios previdenciários do setor rural, 122 bilhões com os inativos e pensionistas do governo federal e mais 53 bilhões com os pagamentos de prestação continuada e RMV. Então, a principal despesa do governo federal é a despesa previdenciária, as principais raízes, razões para o déficit público é o déficit da Previdência e nós temos feito um grande esforço de contenção de todas as demais despesas do governo federal. Temos feito revisão dos programas, como, por exemplo, acabamos de fazer com o FIES, já tinham sido feitas também outras revisões em programas do governo federal, temos feito programas para contenção e redução de fraudes, como no caso do auxílio doença, no caso do seguro-desemprego, estamos com um programa amplo de cruzamentos de bases de dados para melhorar a qualidade da aplicação desses recursos, temos tomado ações para a contenção das despesas de custeio do governo federal, redução de cargos públicos, corte de despesas com aluguel, com despesas de transporte, com vários tipos de despesas continuadas do governo. Temos feito um amplo esforço de transparência nessas despesas, inclusive com a criação de um painel de divulgação de todas as contratações públicas. Vocês podem acessar na página do Ministério do Planejamento o painel de preços, onde todas as compras públicas estão lá disponíveis, com todos os preços, inclusive para fins de avaliação. Então, eu tenho dito sempre que nós concentramos a estratégia do ajuste fiscal, inicialmente na contenção das despesas, principalmente a principal medida, claro, é a aprovação do teto do gasto, que inclusive já está sendo aplicado este ano. Outras medidas complementares têm sido adotadas e novas medidas estão em discussão. Entretanto, o nosso compromisso com as metas, o compromisso com a condição da política fiscal, nos obriga a ampliar o contingenciamento neste momento e adotar medidas de ampliação de receitas. Tudo isso está sendo feito no sentido de garantir a estabilidade econômica do país e garantir que nós tenhamos as bases sólidas para a retomada do crescimento e, portanto, o crescimento natural das receitas e correção dos déficits que hoje nós enfrentamos. Mas eu volto a frisar a importância de que nós tenhamos a colaboração do Congresso Nacional na aprovação não só das reformas estruturais que nós temos proposto, mas também para que não haja a adoção de ações que impliquem em reduções de receitas, uma vez que nós já estamos operando hoje com um nível baixo de receitas da União e com um nível muito elevado de contenção de despesas. Nessas circunstâncias, nós encarecemos que o Congresso Nacional aprove as medidas propostas e que haja uma colaboração nesse sentido de ajustamento das contas públicas. Bom, apenas para demonstrar o reflexo desse esforço de contenção das despesas, nós colocamos aqui a evolução das despesas discricionais, ou seja, aquelas que nós podemos agir e controlar administrativamente, mostrando que, com essa avaliação do terceiro bimestre, nós estaremos aproximadamente no nível nominal das despesas do ano de 2012, portanto, representando um enorme esforço de contenção das despesas discricionais. É verdade também que o governo tem adotado medidas propostas para a redução das despesas obrigatórias, como mencionei, a principal delas é a reforma da Previdência. Sim, esse é o projetado após o contingenciamento. Muito obrigado a todos e abro, então, para perguntas. Pergunta da Idiana Tomazelli, do Estadão. Bom dia, ministros, secretários. Em primeiro lugar, eu queria saber sobre esse aumento de alíquotas da Piscofins, quanto que isso vai gerar de caixa para 2018, que essa previsão ainda não está muito clara. Eu queria saber também, vocês optaram por retirar da previsão de receitas, na medida da reoneração da folha, justamente por conta das mudanças no Congresso Nacional. Mas esse mesmo tratamento não foi feito com a medida do refiz, pelo contrário, vocês até ampliaram a previsão de receitas, embora o cálculo do próprio Ministério da Fazenda aponte uma receita muito aquém, caso prevaleça aquele relatório. Eu queria entender por que houve essa diferença de tratamento. E eu queria saber também, antes de haver esse corte, ministro, já havia vários órgãos e ministérios protestando, reclamando da falta de recursos, ameaçando com paralisação. Eu queria saber o que vocês vão fazer para tentar aplacar os ânimos diante desse corte adicional que vocês ainda pretendem reverter, mas não sei se há uma previsão de conseguir fazer uma liberação adicional para desafogar os órgãos. Muito obrigada. Bom, como eu disse, nós estaremos ainda tentando obter algumas dessas receitas que foram retiradas do relatório, que devem, eventualmente, reduzir um pouco esse contingenciamento temporário. E nós continuaremos trabalhando com todos os órgãos para o atendimento das demandas mais urgentes, eventualmente fazendo algum remanejamento entre as áreas, até que nós tenhamos um cenário mais claro a respeito das receitas previstas para o ano e, eventualmente, possamos até ter algum nível de flexibilização naquele contingenciamento de 40 bilhões. Mas, digamos, nessas próximas semanas, nos próximos meses, nós tentaremos atuar junto aos órgãos para a manutenção dos serviços essenciais, como nós fizemos, por exemplo, no caso do passaporte, em que nós remanejamos de uma área de organismos internacionais para atender à necessidade de funcionamento desse serviço. Então, continuaremos atuando dessa maneira, de modo a garantir o funcionamento normal dos principais serviços públicos. Agora, é, como eu disse mais uma vez, muito importante nisso, de que nós não tenhamos novas frustrações de receitas, em virtude de alterações legislativas. Nesse sentido, eu justifico por que, no caso do refis, nós não retiramos, que é o fato de que o prazo de adesão previsto na medida provisória do refis ocorre dentro da vigência da medida provisória e que, portanto, não há, digamos, a implicação imediata das alterações que o Congresso propôs. Então, inclusive, recomendo às empresas que estejam interessadas na adesão ao refis que o façam até o dia 30 de agosto, até o dia 30 de agosto, porque, até lá, as condições não serão alteradas. E também, eu acho importante mencionar que, havendo alterações nessa medida, que impliquem reduções significativas de receitas, nós seremos obrigados, inclusive, por questão de responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, nós seremos obrigados a recomendar o veto. Então, de modo que a mensagem que eu gostaria de deixar para as empresas é de que elas busquem a adesão nas condições atuais que foram acordadas entre o governo e o Poder Executivo, principalmente em virtude do fato de que a adesão se dará até 31 de agosto, e que, portanto, eventuais alterações no Congresso não beneficiariam essas empresas posteriormente. Então, é recomendável e adequado que haja adesão antes desse período. E, por isso, é que no relatório nós tivemos um tratamento diferente entre a medida da reoneração e essa medida do refis. No caso da reoneração, não só o Congresso fez essas alterações, como houveram também decisões judiciais em sede liminar, mas com vigência imediata, já que implicaram essa redução da estimativa de resultado da medida. Pergunta do Fábio Grânia. O doutor Rachid sugere, com muita razão, que a estimativa dos impactos para 2018 estarão presentes na previsão da lei orçamentária anual. Acho que ele não tem aqui de pronto, mas que nós teremos que apresentar isso na estimativa do Peloa, que será encaminhado dia 31 de agosto, e isso estará presente. O repórter Fábio Grânia. Valor. Eu tenho duas perguntas para o ministro. O governo não teme que, com essa decisão de combinar um aperto maior de gastos com o aumento de tributos, a recuperação da atividade econômica, que já não se mostra brilhante, fique ainda mais atrasada, fique mais lenta e acabe ampliando esse ciclo negativo do lado das receitas. E a outra questão que eu tenho é O governo tem falado sobre risco de paralisia na máquina pública por causa da situação fiscal e tal. Mas, até onde esse risco é real? Dado que a despesa desse ano está relativamente estável em relação à despesa do ano passado, que foi um nível recorde da história. Então, faz sentido falar em paralisia da máquina pública num nível de despesa tão elevado ainda dentro da história fiscal brasileira? Bom, eu vou começar pela segunda, que é o fato seguinte. A despesa não está, como eu mostrei, a despesa discricionária está sendo reduzida, que é o que nós conseguimos gerenciar. As outras despesas dependem de alterações legais. E, em alguns casos, até constitucionais. E a despesa que cresce de maneira destoante é a Previdência. Então, apenas neste ano, nós temos um crescimento da despesa com Previdência do regime geral de aproximadamente 50 bilhões de reais. Então, o governo está atacando a principal despesa que cresce no orçamento federal, que é a despesa previdenciária. E, do outro lado, estamos tomando muitas medidas no sentido de contenção das despesas administradas, despesas gerenciais, que têm a ver não apenas com o simples corte, mas com a adoção de modelos diferentes de contratação, como nós fizemos, por exemplo, na história do transporte, estamos implementando agora na contratação de energia elétrica, fizemos em vários outros serviços de funcionamento do governo. Quer dizer, são ações gerenciais. Estamos também colocando mais transparência nas compras públicas. O governo... Estão vedadas compras de veículos, compras de imóveis, construção de novos prédios públicos, reformas, tudo isso está vedado. Concursos estão vedados. Há toda uma ação do governo no sentido de contenção das suas despesas. Mas nós temos que compreender que 57% das despesas das... 57% da despesa é despesa previdenciária e que depende de uma reforma previdenciária. E há uma série de outras despesas que são obrigatórias e que também dependem de alterações legais para a sua contenção. Parte delas estão sendo feitas com a redução de fraudes, contenção de fraudes, com programas de melhoria da gestão da despesa pública e mudanças nos próprios programas. A questão do crescimento, inclusive, nós mantivemos o crescimento previsto para esse ano. Portanto, nós não estamos estimando que essas alterações tenham um impacto significativo em termos de crescimento. O contrário, sim, é que poderia ter um impacto muito grande sobre o crescimento, que seria a perda da credibilidade da política econômica. Então, nós estamos atuando de modo a garantir a credibilidade da política econômica e, por conseguinte, garantir as bases para a retomada de um crescimento sólido, um crescimento sustentável e não um crescimento criado artificialmente. Então, esta é a trajetória que nós temos perseguido e temos muita confiança de que estamos no caminho correto. As previsões são feitas concomitantemente. Há a previsão, evidente, que há uma previsão que é informada inicialmente, no entanto, se for verificado que a composição do relatório implicará em reduções dessas projeções, isso é feito também. Então, o que foi, evidentemente, avaliado e a decisão tomada é que não, que essas decisões aqui não implicam em uma alteração na nossa projeção de crescimento. Repórter Alexandre Martelo, Portal G1. Bom dia, ministro. Tudo bem? Vocês estão falando aqui de credibilidade, se os senhores falam que buscam adotar um realismo nas contas públicas, mas vocês mantiveram o PIB em 0,5, enquanto o mercado está prevendo 0,34, quer dizer, já está bem distante. Se os senhores adotassem a previsão de PIB do mercado, terem que cortar ainda mais os gastos ou levar ainda mais os tributos. Isso não afeta a credibilidade de vocês, da equipe econômica? Essa é uma pergunta. Outra é que já tem analista falando em shutdown na máquina pública, inclusive economistas que já passaram pelo governo, como ministro Nelson Barbosa. Em uma coluna de hoje, ele citou a possibilidade de shutdown com esses novos cortes, que as minhas contas atingem um terço dos gastos discricionários, quer dizer, um patamar bem elevado. Há esse risco? Já tem serviço inafetado? Isso vai piorar ainda mais? E, para completar, queria saber se o governo pensa em começar a atuar nas renúncias fiscais, que é uma conta grande e que, até agora, ninguém atacou, mais de 200 bilhões por ano. Obrigado. Bom, nas renúncias fiscais, já estamos atuando. A medida da reoneração da Folha é exatamente uma redução de renúncia fiscal. Então, isso já foi encaminhado ao Congresso. Outras medidas nessa área, digamos, poderiam ser adotadas, não sei, mas isso, no momento, não se está apresentando. O fato é, já atuamos nessa área também. A questão que você coloca de 0,35 para 0,05, eu te diria que, do ponto de vista de projeção econômica, não é uma diferença relevante. E, mesmo quando você fala 0,35, é uma média do mercado. Então, há projeções que estão muito acima desse 0,35 e projeções abaixo desse 0,35. nós temos buscado acompanhar as projeções de mercado mantendo uma distância estatisticamente aceitável. Então, o 0,35, o 0,05 não me parece que seja uma distância relevante e também não significa que nós estejamos descolados do mercado, porque o 0,35 é uma média, não significa isso. e também não percebo essa avaliação dos próprios agentes de mercado. Muito pelo contrário, os parâmetros que nós temos adotado têm sempre sido muito aceitos, muito bem aceitos pelos agentes de mercado. A questão do shutdown, como eu disse, nós não estamos falando em shutdown. Nós temos algumas áreas que estão evidentemente sofrendo um aperto de orçamento em virtude do contingenciamento de mais de 40 bilhões, mas nós temos atuado de maneira a viabilizar a continuidade dos serviços de modo a não prejudicar a população. E isso continuará sendo feito buscando remanejamentos de áreas de uma área para outra. E isso, digamos, a nosso ver, permitirá o funcionamento normal dos serviços nos próximos meses. Gente, já é meio de 15, vamos tentar acelerar nas perguntas para a gente encerrar meio de meia. A próxima pergunta é da Raquel Gamarski, da Bloomberg. Ministro, bom dia. Eu queria saber se, por acaso, a MP do Refis não for aprovada e a gente tiver mais uma perda de 5 bilhões no orçamento, se o novo aumento de imposto está descartado pela equipe econômica ou o governo só vai contingenciar mais despesas, como o senhor falou, se não tem a possibilidade de um novo aumento de imposto? Obrigada. Se a MP não for aprovada, ela terá tido a sua validade plena durante a sua vigência. E, como eu disse, o prazo para adesão se dá dentro do prazo de vigência. Portanto, isso não prejudicaria em nada a arrecadação. Não estamos considerando aumento de imposto nesse momento. Então, as medidas que nós tínhamos para anunciar são essas que estão presentes no relatório. Nós acompanhamos ao vivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão entrevista coletiva sobre os dados do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre de 2017. O ministro Diogo Oliveira falou sobre os dados do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do terceiro bimestre de 2017. Ele informou que a estimativa para a repatriação de recursos do exterior que era de 13 bilhões de reais foi recalculada para 9 bilhões de reais. O ministro também apresentou outros números desse relatório. As informações detalhadas sobre esse assunto você acompanha durante a nossa programação em nossos boletins. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. e aí a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. E aí